Salve galera, estamos começando mais um vídeo no canal galera Estamos começando aqui o vida de rico galera Como posso dizer pra vocês, vida de milionário Estamos começando aqui, já consegui já comprar a nossa primeira Ferrari galera Esse é o Elpion Vamos apoiar a série galera Essa série, vocês vão ver, tá muito foda, vida de rico Vai ser todos os dias, quarta-feira e sexta galera Então, sexta-feira tem também quarta e sexta Tá aqui de novo com vocês, o vida de rico galera Eu disse pra vocês que dia 30 agora, dia 31 ia começar Então tá aqui galera, vamos apoiar a série Vamos deixar o like, a meta de like é 30 likes nesse vídeo galera Espero que vocês gostem da série A série ainda tem muito que oferecer ainda galera É isso aí, hoje eu estou aqui com o meu primo Onde eu salvei primo Salve É isso aí primo, vamos lá Hoje a gente vai dar uma volta Aqui né, vamos pra praia e ver se te acha algumas minas Agora é sério, vamos ver se te acha alguém aqui Vamos ver Pisa Que Ferrari maravilhoso hein primo Verdade É isso aí hein primo, poxa vida Vamos lá galera, vamos caminhar aqui né Vamos aproveitar essa Ferrari linda Aparecem ali primo A sorte que vem aquele jardim Que vai gravar E aí No 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 É isso aí galera, deixe nos comentários aí O que mais vocês querem que venha Na série galera Essa aqui é a série Vida de Rico Galera Tá muito foda mesmo Foda é pedido hein Eita Vai cê que a série Vida da puta Eita É isso aí galera Se você gostou do vídeo não esqueça de deixar o seu like Comente aí embaixo galera O que vocês querem que venha mais pra série galera Calma que esse é só o primeiro episódio Calma que ainda tem muito mais ainda galera É só um teste só pra ver se vocês vão gostar sim ou não Se liga só nessa ferrara hein galera E compartilha com seus amigos Pra eles poderem ver o vídeo também Pra poder ficar melhor galera Se você não deixou o like não adianta Que aí o YouTube não vai te notificar Se você não deixou o like o YouTube não vai te notificar Tu querendo ou não, não vai te notificar Então por favor Deixe seu like Comenta aí embaixo O que vocês querem mais na série galera E é isso aí Até mais E Ui O que vocês querem mais na série